Por conta da pandemia, o Conselho Nacional do Trânsito prorrogou o prazo para regularização do exame toxicológico, que é feito para os motoristas profissionais. Quem tem as informações agora é a Kelly Martins. Com as novas leis de trânsito que começaram a valer no dia 12 de abril, as regras sobre o exame toxicológico para caminhoneiros, motoristas de ônibus e outros profissionais que atuam no setor de transporte também mudaram. O exame para motoristas com habilitação C, D e E é obrigatório para quem vai mudar de categoria ou renovar a CNH. O governo federal determinou que motoristas de até 70 anos precisam fazer o exame a cada dois anos e seis meses. Acima de 70 anos, o prazo é de três anos. Se o resultado do exame toxicológico for positivo, a CNH será suspensa por três meses. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Trânsito adiou as datas limites para se fazer o exame toxicológico. Anteriormente, os motoristas das categorias C, D e E, que tinham o exame vencido antes de 12 de abril, deveriam renová-lo até 12 de maio deste ano. Agora, novos prazos foram escalonados ao longo de 2021. Vale lembrar que quem dirigir sem ter o toxicológico obrigatório pode ser autuado por infração gravíssima, com multa no valor de R$ 1.467,00. A diretora de habilitação do DETRAN explica que a prorrogação no prazo foi para não gerar aglomeração ou a falta de insumos para a realização do exame nos laboratórios. Ela destaca que os motoristas devem ficar atentos quanto ao cronograma com as datas prorrogadas. Antes, a regularização da validade do exame deveria ser feita em 30 dias, contado do dia 12 de abril, que foi quando a lei entrou em vigor. Agora, a validade tem que ser observada de acordo com a validade da CNH, que consta como tabela nesta deliberação. Está aqui no site do DETRAN e vamos apresentar aqui também para vocês. Então, observe a sua CNH, qual é a validade e qual é a validade prorrogada para a realização desse exame que foi determinada nessa deliberação. Algumas outras informações que também foram alteradas foram sobre o prazo para processamento desse resultado. Então, antes o laboratório tinha só 15 dias para coletar a amostra e processar o resultado. Como houve esse represamento da demanda, agora esse prazo passou para 25 dias. Então, até o final deste ano, o prazo está também prorrogado de 15 para 25 dias para ter um lapso temporal maior para que os usuários sejam atendidos. O teste toxicológico consegue perceber o uso de drogas no período de 90 dias anteriores ao exame. Ele detecta, por exemplo, os comprimidos chamados de rebites, droga estimulante que faz o cérebro trabalhar mais rápido, reduzindo o sono e o cansaço do motorista. Com essas substâncias, motoristas conseguem rodar mais por mais horas sem a necessidade de parada. A diretora de habilitação do DETRAN também alerta os motoristas que exercem atividade remunerada. Por fim, uma outra alteração que também traz um benefício que visa não gerar prejuízo é ao condutor que exerce atividade remunerada. Então, se ele é categoria CDI e exerce atividade remunerada, ele não vai sofrer autuação se ele não realizar esse exame desde que a CNH dele tenha validade até 12 de outubro de 2023. Então, foi mais uma regra que foi ampliada para que todos os motoristas possam ter o tempo hábil para se adequar e não sejam penalizados caso estejam conduzindo o seu veículo com o exame vencido. Então, consulte a sua CNH, veja qual é a situação que se enquadra no seu caso conforme a tabelinha que foi publicada também no site do DENATRAN.